Quero falar agora sobre Felipe Coutinho, meio atacante revelado no Vasco, sonho de 10 entre 10 torcedores Cruz Maltinhos. Será que ele pode voltar a São Januário? A situação dele no Aston Villa é bem complicada. Ele volta de um empréstimo no Catar, no Aldo Ail não foi bem, o Aston Villa já decidiu que não vai utilizá-lo. E topa emprestar ou vender sem grandes dificuldades. O empréstimo poderia ser gratuito, a venda em condições bem bacanas. Tudo para poder se livrar de um atleta que custa 3 milhões e meio de reais por mês. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no Vasco para saber se existe alguma chance de o Coutinho ser contratado. A resposta foi não. Hoje a 777 trabalha com objetivos bem menos impactantes. O projeto é a médio e longo prazo, esses jogadores de mais impacto, de mais nome e de mais custo vão ficar para um segundo momento. Hoje, por exemplo, o Vasco trabalha na contratação do Aston, ex-jogador do Corinthians, pertence ao Nantes, negócio praticamente fechado em 5 milhões e meio de euros. Resta apenas que o Vasco e a 777 apresentem garantias bancárias para que o martelo seja batido. Só para arrematar, na manhã dessa quinta-feira, contei para vocês sobre a situação de Alexandre Matos na 777. Muita gente fez uma interpretação equivocada. A informação que eu tenho é de que o Matos está incomodado com o modus operandi da 777 em relação a contratações. Só para deixar bem claro, há muita burocracia, o processo de contratação é muito lento. O Vasco tem três jogadores engatilhados, jogadores bons, mas se a aprovação não vier rápido, o Vasco corre o risco de perder esses atletas para concorrentes. Além disso, o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, entendem que a 777 também precisaria contratar jogadores veteranos para mesclar em relação aos jovens que serão contratados e revendidos no futuro, garantindo dinheiro para a 777. A montagem de um time campeão passa por três jogadores jovens, mas também jogadores veteranos, e a 777 tem batido na tecla de que é importante ter apenas os jogadores mais jovens que garantirão revendas no futuro. Posso contar para vocês que, ainda que o Corinthians faça a proposta, é muito difícil para não dizer impossível que o Matos troque um projeto da 777 e do Vasco, com todo o engajamento e o tamanho do clube, para se mudar para qualquer outro do Brasil como o Corinthians. Mas a informação é de que há um incômodo e isso eu posso assegurar para vocês. Combinado?